Posso faltar ao culto? Você já se perguntou isso? Vamos refletir um pouco, junto comigo, nessa reflexão bíblica. A Bíblia possui ordens claras a respeito de cultuar ao Senhor. Uma dessas ordens nós vemos lá em Hebreus, capítulo 10, do verso 19 ao verso 25. Não sei se você sabe, mas no Antigo Testamento, para que as pessoas pudessem cultuar ao Senhor e acessar a presença dEle, elas dependiam do sumo sacerdote, elas dependiam de um sacerdote. E é nesse texto aqui que é declarado o nosso livre acesso por meio de Cristo, a presença de Deus, sendo Cristo esse sacerdote. E ele diz no verso 19 o seguinte, Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu, por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora, que vocês veem que o dia se aproxima. Existem textos que nos chamam a encher-se do Espírito, falando entre nós com salmos, hinos, cânticos espirituais, ser habitado ricamente pela palavra, por meio do aconselhamento e edificação mútuas, a vida em comunidade. São textos, por exemplo, que nós encontramos lá em Efésios e em Colossenses, assim como também textos que nós vemos em Atos. Vemos também textos que falam da alegria de cultuar ao Senhor, como aquele famoso texto, Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É claro que ali ele se refere ao contexto de ir ao Templo de Jerusalém, mas o princípio por trás do texto é, Alegrei-me quando me disseram, vamos entrar na presença do Senhor. Diante disso, podemos ver o culto como se fosse uma grande mesa do domingo, na casa do Pai, onde vamos nos banquetear em comunhão e alimentar nossa alma e alegrar o nosso coração entre nós no Senhor, a demonstrar uns aos outros, exortar e nos animarmos à prática das boas obras. O culto, então, é uma festa de celebração do povo do Senhor a respeito de sua tão grande salvação, um momento de alimentar a alma com o compartilhar da palavra e dos louvores, um momento de servir a Deus e servir aos nossos irmãos na edificação como membros que fazem suas funções no corpo de Cristo. Então vem a pergunta, Então a pergunta também é, quais os motivos para você faltar no almoço da família no fim de semana, onde o Pai se alegra em alimentar seus filhos e vê-los em torno de sua mesa, pois Deus se alegra quando os irmãos vivem em união. Então a pergunta também é, quais os motivos de faltar no seu emprego, se formos comparar em termos de serviço, sabendo que pessoas dependem do seu serviço e do seu dom para serem alimentados, ou se alegrar no Senhor? Quais motivos devem me fazer deixar de festejar o Senhor, alimentar minha alma em sua mesa santa, cumprir meu chamado de servo do Senhor na missão da igreja? Se você achar motivos que me tirem desses momentos especiais que Deus me chamou, então esses seriam motivos justos para faltar ao culto. A grande dificuldade é achar esses motivos, ou achar coisas melhores para fazer do que cultuar ao Senhor. É claro que existem viagens de férias familiares, trabalhos em horários que tomam o nosso tempo, mas isso é uma constante em sua vida? Isso toma o teu coração, de modo que o culto perca a devida importância? Ou são coisas que você pode evitar e escolher um caminho melhor? Não quero dar uma resposta religiosa, de que você não pode faltar, você tem que passar o cartão como se fosse uma empresa. A mensagem que eu quero deixar para você é não despreze o culto ao Senhor, não falte a Ele por motivos tolos, por motivos evitáveis. Se eu for dizer que você deve ir como se fosse uma obrigação, eu posso fazer você cair em uma obrigação religiosa, que vai esvaziar o verdadeiro compromisso de amor e a verdadeira alegria, que vai fazer você dizer, alegrei-me quando me disseram, vou cultuar ao meu Senhor com os meus irmãos. Amar é sempre o melhor caminho, o melhor motivo e o melhor caminho para servir ao Senhor. Deus te abençoe e até mais.